Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Observatório do Cinema. Eu sou o Rodrigo Al e eu tô aqui com... Marcos Walker, stalkeando aqui agora o Observatório também, desse outro setor. Exatamente, a gente vai falar sobre a série You, Você. Essa série que chegou na Netflix aí, essa série que já tava rolando, é uma série que não foi feita pra maratonar. É uma série que foi lançada episódio por episódio, mas eu maratonei. Eu também fui diretão, na verdade fui em dois finais de semana seguidos, mas consegui acompanhar até o final. Exatamente, por quê? Porque era uma série interessante. Era uma série intrigante, né? Marcos Walker falou. Eu definiria como uma série intrigante, uma série que prende a sua atenção, embora os elementos da série sejam compostos por coisas que em tese você já viu em outros lugares, você acaba se prendendo ali pelas coisas que vão tendo sequência e acabam, como eu disse, intrigando você a ficar interessado no próximo episódio. Exatamente. Agora, pra você que não sabe o que é You, a série é mais ou menos um Dexter dentro de uma novela, mas com uma temática Buffy. Uma temática estética Buffy. Eu não sei se é porque Buffy se passava na biblioteca... Eu nunca quis se referir à atmosfera, mas no contexto geral de Buffy, não é isso? É, é, é. Agora, é uma série que é bastante interessante. Por que a gente tá falando que é Dexter com novela? Porque assim, a gente vai acompanhar esse cidadão aqui e a vida dele como um stalker. É muito interessante você ver se são oito, dez episódios. Dez episódios. São dez episódios e é muito interessante você ver como que isso vai ficando cada vez maior, né? Cada vez maior e cada vez mais denso, do ponto de vista sentimental da coisa. Exato. E a gente acompanha, na maioria do tempo, o pensamento dele, né? Sim, uma das coisas muito interessantes a respeito disso é que o seriado é narrado em primeira pessoa. Então você já conta, desde o princípio, com a defesa dos atos feitos pelo protagonista. Sim, sim, sim. É por isso que é muito interessante colocar que You... Ó, vai ter spoiler. Eu vou falar spoiler. Já, desde já. É, já tá avisado. Se você não viu You, assiste e volta aqui. Mas é por isso que eu acho que é interessante colocar esse ponto de que não é uma romantização do stalker. Entendeu? Defenda, defenda, defenda. Não, porque o ponto é o seguinte, você acaba vendo ali pelo viés dele e tudo mais, né? Sim. Mas assim, se você em algum momento achou qualquer atitude desse cara justificável, procure ajuda. Procure ajuda. Porque ele é um cara, desde o início, desde o início. A primeira coisa, assim, beleza. Você pode até falar, ok. Ele viu a moça passando e começou a pensar quem que pode ser essa mulher. Entendeu? Mas a partir do momento em que ele começa a seguir ela e tudo mais, você já tá... E isso é no primeiro episódio. No primeiro episódio, porque inclusive você precisa ligar uma suspensão de descrença muito grande, porque o cara já vai pra casa dela e ela tá, assim, sem roupa na janela que dá pro térreo, na rua, assim. É inacreditável, assim. Esse é um ponto que a gente pode já começar se apegando aqui pra dizer, olha, assista o seriado, porém, com a seguinte você salva. Você tem algumas coisas que você tem que meter um aval ali porque não tem como. Então, dentre elas, essa coisa do fato do apartamento da pessoa que vai se envolver com o Joe ser no térreo e ela transa dia, 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 dia e tarde e noite com a janela aberta para carteiros, pedestres, transeuntes em geral, verem e presenciarem de uma maneira que ela aparentemente não percebe. Pois é. Embora o Joe fale em alguns momentos que ela goste de ser observada. A gente só não pode julgar no primeiro momento se isso chega a tanto. Exato, mas é justamente por esse ponto. O cara, ó, ele já tá com essa ideia de ela gosta de ser observada. Gente, assim, dá pra entender. Existem pessoas que, às vezes, fazem alguma coisa pra chamar atenção. Isso eu acho que é até comum. Agora, você chegar a se convencer na sua cabeça de que aquela pessoa quer ser observada e que por isso tá tudo bem você fazer, é muito errado. É muito errado. Certo. Agora, por que que não é romantizado? Por que que não é romantizado? Por que, cara, você acompanha um vilão desde o início, entendeu? O cara, ele acaba se romantizando e talvez essa possa ter sido a impressão que a galera teve de que talvez isso fosse romantizado. Mas não, ele tem atitudes terríveis durante a série inteira. Atitudes terríveis do tipo matar gente, entendeu? Chateia. É, então, assim, por isso que eu acho que não é romantizado. Mesmo a única relação saudável que ele tem, que é com o Paco, né, o garotinho... O garotinho vizinho que sofre abuso por parte do padrasto. É. Por que que ele tem essa relação ok com esse cara? Porque ele se vê no Paco. E isso fica muito explícito. Porque a gente vê, a gente vai aprendendo sobre ele, sobre a questão dos pais terem largado ele e tudo mais. Então você vai, você consegue aí fazer uma, um análogo entre a história dele e a história do Paco, né? Sim. Tanto que o Paco no final acaba, né, tomando a busca pelo mesmo caminho que ele. Então eu acho que fica muito explícito durante o tempo todo que você está acompanhando de fato sim um vilão. E não um anti-herói. Bom, uma das coisas que a gente pode entender na análise dessa pessoa desequilibrada, vamos dizer assim... É, a gente teve uma discussão aqui sobre se ele é psicopata ou sociopata. Entre um meio termo e outro, vamos colocá-lo como desequilibrado mental, que está tudo ok. Uma das coisas que fica importante ser colocada aqui, para você destacar bem a interpretação que você vem a ter sobre o personagem principal, é que assim, as pessoas que têm atitudes deploráveis e tão doentes quanto ele, durante os episódios, causam em você, que assiste, uma certa torcida, vamos dizer assim, para que elas também obtenham um tipo de punição. Sim, sim. Isso significa dizer que você está torcendo ali pelo psicopata em si. No fundo, no máximo que você pode ter ali, pelo menos o que aconteceu comigo, é o momento de dizer, olha, vocês se merecem. Em algum momento você chega a essa conclusão, mas é bom destacar que Joey é a figura máxima do mal ali, sem problema nenhum com relação a isso. É, isso é bastante interessante. Primeiro que a menina, a Becky, ela é um imã de maluco, né? Porque, Deus do céu... É o famoso dedinho podre. Coitada dessa mulher, sofreu. A pessoa que criou essa personagem, ela é muito ruim. Porque eles fizeram de tudo, essa mulher está sofrendo o tempo inteiro, né, coitada? E aí, é muito louco que assim, tem aquele primeiro namorado, né? Que é a primeira vítima ali do Joey, primeira vítima fatal. Claro, a primeira vítima do Joey é... Não é nem a Becky, eu ia falar que era Becky, mas é a Candace. Candace. É, mas enfim, a primeira vítima fatal que a gente acompanha de fato ali é o namorado dela, que agora me fudiu o nome. Bendy. Bendy, Bendy, exatamente. Então a gente acompanha ali o Bendy. Ele é um cara escrotíssimo, ele é um cara escrotíssimo. Manipulador. Exato. Então assim, você de fato, a série consegue fazer com que você de fato torça pro Joey. Não sei nem se a palavra torcer é o melhor termo. Talvez você torça pra que haja uma compensação dos atos. Sim. Ele é como uma ferramenta de punição pra aquelas outras pessoas. Se é a ferramenta mais limpa. É. E assim, como o Joey é um cara muito mais analítico do que os outros, eu diria até inteligente. Mas não sei. Ele consegue prever melhor, né? É claro que ele... Algumas situações ele é pego de surpresa. Algumas situações ele é pego de surpresa. Como por exemplo quando ele mata a Peach. Que assim, me pareceu impulsivo, ao mesmo tempo que ele não soube o que fazer. Com o Bendy, ele já sabia o que fazer. Né? Ele tinha o cara sob controle. Ele levou pra esconder o corpo. O que o Yalta quer dizer aqui é mais ou menos o seguinte. Ele é uma pessoa desequilibrada, sim. Mas em certos momentos do seriado, não fica claro qual é o nível de profissionalismo que ele tenha pra fazer as suas ações chegarem até o final com precisão. Sim, comparando com o Dexter, por exemplo. Que é um cara genial. Exato. O Dexter é o Batman dos psicopatas. Ele é o cara que... É, porque com preparo... É o Batman de carteira assinada. É uma coisa sensacional. Com preparo, o cara faz o que conseguiu. Ele faz. Talvez o Joey não esteja nesse estágio de Dexter ainda. Não, jamais, 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 jamais. Ao mesmo tempo, ele é bastante lúcido das suas ações. Ele, obviamente, ele está dentro de uma lucidez que pra gente não é lúcida, né? Mas ele é lúcido no sentido que, assim, ele sabe o que ele está fazendo. Do ponto de vista legal da coisa. Exato, exato. Legal e moral, muitas vezes. Isso. Moral talvez não, porque assim, na avaliação dele, os atos dele são justificados. Mas aí, mas essa que é a grande questão. Olha como essa série é massa. A gente sentou aqui pra fazer uma crítica e a gente tá discutindo ela. Porque a moralidade, dentro da cabeça dele, tem lógica. Entendeu? Então, é exatamente isso. A moral dele é uma coisa, embora ele saiba pensar com a cabeça daquilo que seria sensato dentro do nosso ponto de vista, sem desequilíbrios. Sim. Ok. Ok. Ao mesmo tempo, deixar sempre aqui bem claro que a gente não concorda com nada. das atitudes dele, se a gente tá discutindo a personagem ali dentro, né, da lógica que a série propõe. E aí, por que que eu falo que, em algum momento, a série, ela tenta te convencer a torcer por ele? Ele é uma ferramenta de punição. E por ele ter essa inteligência de como lidar com as coisas, você não vê, pelo menos ao primeiro ponto, quando ele pega o Benji, por exemplo. E por você tá acompanhando também a série pelo ponto de vista dele, você tem essa impressão de que ele tá meio livre ali pra agir. Entendeu? Que é um cara que não vai pagar pelo que ele tá cometendo. Você tem, no máximo, a esperança de que no episódio final aconteça alguma coisa. Então, quando a gente fala que a gente torce por essas coisas, o que eu quero dizer é o seguinte, você torce pra que ele seja uma ferramenta de punição. Para as pessoas erradas ao seu redor. Exatamente. Ao mesmo tempo que esse, essa questão, né, essa maneira de punir essas pessoas, em algum momento volte pra ele. Então, assim, se esse cara for ser pego, ele não vai ser pego porque ele tava na frente da casa da mina. Porque ele dá, ele é malicioso, ele sabe contornar o pessoal em volta dele. Então, se um policial ver ele perseguindo uma mina, ele vai dar uma desculpa, ele vai fazer alguma coisa. Então, precisa-se de uma prova, né? Então, você acaba torcendo. Por exemplo, quando a Pete toma pedrada por ele, ele vai tentar matar a Pete, é um dos primeiros momentos que você fala, pô, agora isso vai voltar pra ele, né? Diferente do Dexter, por exemplo, que mesmo com toda premeditação, ele tem que se livrar dos fios soltos o tempo inteiro, né? Ele é um cara que tá ali sendo perseguido. Acho que a segunda temporada, inclusive, mostra melhor isso. Quando ele tem o Dolkes seguindo ele durante o percurso inteiro. A diferença é que Dexter nunca chega no vácuo do perigo. O Dexter está sempre dois, três passos à frente, o que não acontece com o Diogo. Exatamente. E aí, isso que é muito interessante dessa série. Você vai acompanhando a psique dessa personagem, que é basicamente o que se discute disso, né? É claro que, de novo, não há uma discussão sobre o cara ser bom, o cara ser ruim. Se você achou que o cara é bom, cara, sério, procura ajuda. Mas, eu tô insistindo nessa tecla, porque vai que você achou normal isso aí. Vai que você faz isso. Dá tempo de mudar. Mas, a questão é que você vai discutindo a psique dessa personagem, porque é de uma forma tão interessante você ver como que a moralidade funciona individualmente pra ele, né? Ele tem essa ideia de que ele está protegendo a Beck, de que ele está melhorando a vida dela, né? Tirando essas pessoas de perto. O Benji era uma pessoa que deveria estar longe da Beck também, concordo. A Pitch era uma pessoa que deveria estar longe da Beck, mas não se controla, né? Uma pessoa dessa forma. Sim. Quando você analisa o seriado de linhas gerais, assim, a gente pode traçar alguns pontos que são fundamentais pra que você se interesse pela sequência dele. Dentre elas, é a intriga que o desequilíbrio da pessoa te causa, o roteiro como um todo também, assim, a sequência, como as cenas se encaminham e se encadeiam, deixa você interessado a cometer o fenômeno da maratonagem, maratonagem, maratonação, mara... Bindwatching, né? Bindwatching, ele que fala inglês é melhor, Bindwatching, ele flexiona do jeito que ele quiser. Exatamente. É Bindwatching. Bindwatching. Tá vendo? Bindwatching? Bind. Bind. Bindwatching. Não, é Bindwatching, gente. Bindwatching. É Bind? Pode pesquisar. A gente tem que stalkear algum inglês pra saber se é isso. Tá. Quais são as outras questões que fazem que a gente se interesse por you? You ou o seriado? Eu acho que além da questão da psique dessa personagem, você tem duas outras histórias que são fortes. A primeira aí meio que se mescla, que é a questão da Beck, porque você quer saber o que que tá ao redor dessa menina o tempo inteiro, né? Porque você sempre vai descobrindo alguma coisa em relação às amigas dela e tudo mais. Então você tá sempre querendo saber mais sobre a vida da Beck e isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque você se pega no lugar do Joey. Sim. Entendeu? De querer saber, nossa, mas o que mais? O que mais? O que mais essa menina tem na vida dela que tá atrapalhando? Exatamente. Saca? Agora assim, nem tudo são flores no seriado, não é mesmo? Do ponto de vista de se amarrar os conceitos e as ideias daquilo que seria naturalmente previsível. Por exemplo, a questão das pedradas e das marteladas e coisas do tipo. Certo? Por exemplo, na cena do parque em que ele vai, pula com uma pedra maior do que a mão dele e acerta a cabeça da Pete. Três dias depois ela tá em casa falando normal e podendo até argumentar que homens não devem estar na casa dela. Ou seja, numa pedrada normal, vamos dizer assim, se é que tem alguma pedrada normal. Mas assim, do ponto de vista da força, uma pedrada com aquela intensidade jamais teria feito uma pessoa ficar só três dias no hospital. Bom, aí de novo entra aquela questão da suspensão de descrença, né? Porque eu realmente acho que é o seguinte, é óbvio isso daí vai incomodar, mas a gente tem que seguir a série. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu concordo que é um negócio que incomoda. Mas não é... A gente vai ver Avengers no cinema, entendeu? Tá, mas Avengers nós já estamos assim, apresentados ao conceito. Aqui você não pode comparar uma coisa que é quase surreal. Tá, a gente assiste 24 horas. Também tá fora daquilo que é o conceito. Aqui nós estamos teoricamente no mundo real e você não pode dar uma distorcida numa proporção como aquela. Ah, mas é um mundo real... É um mundo real estranho. É um mundo real difícil esse daí. Você não compromete o andamento da série. Você pode assistir, você vai ter esse nariz torcido pra esse e pra outras pancadas literalmente que o seriado te apresenta, mas não compromete o interesse que você venha ter, pelo menos na minha avaliação, acredito que na do Rodrigo também, pra que você se sinta aí inclinado a dar sequência no seriado. É rapidinho. Ah, tem várias coisas. Se você for parar pra pensar, ali naquela caixinha de vidro onde ele guarda o pessoal, pô, ela tá cheia de buraco, primeiro pra entrar ar, né? Sim. Segundo que ela tá cheia de buraco, então ela não tem, de fato, uma prova de som ali. E a sala que ele tá não tem prova de som também. A caixa dá direto na escada que já dá pra uma porta que você chega na livraria. Então, assim, qualquer grito ali eu nem ouvia. Sim, também. Então, assim, tem essa questão. Não é tão preocupada com isso ali. É mais justamente você acompanhar a mente dessa pessoa, né? A mente do Joe. Acho que essa é a grande questão. E aí você me perguntou também sobre o que mais é interessante na série. E eu vou falar sobre, falei primeiro da vida da Beck, agora vou falar sobre o Paco. Porque o Paco é um personagem também bastante interessante, porque você vê ali o momento onde você tem levemente uma empatia, né? Do Joey para com alguém de fato. Esse é um dos momentos da série em que você tem essa confusão. Isso é um ponto boa pra saber o que você tá sentindo pelo personagem. Na verdade, se você for analisar direitinho, você tá interessado justamente pelo balanço da justiça que tem que ocorrer ali diante daquela situação que tem um desequilíbrio. Exatamente, exatamente. Novamente, e é muito interessante isso porque com essa onda de super-herói e tudo mais, a galera confunde. Gente, ó, por exemplo, Punisher, né? O justiceiro. O justiceiro. Ele não faz justiça. Ele traz punição. Entendeu? E é o que esse cara aqui tá fazendo. E não é bacana isso, tá? Não é legal. Mas é justamente isso. Então você fica torcendo pra que ele seja, novamente aí, uma ferramenta de punição, né? Pra que o Paco possa ter uma vida mais tranquila. Quando no final a gente vê que o que acontece é que o Paco acaba seguindo o caminho do Joe. Então, assim, foi interessante ele se meter nisso? Foi interessante ele ter uma... Ser essa ferramenta de punição? Não acho que. Não acho que. Entendeu? Agora, de resto, a gente discutiu bastante roteiro aqui, bastante personagem, porque a série realmente se faz forte. Bastante moral da coisa como um todo. Exato. Mas a série é bem feita, tem uma câmera bacana. Eu acho que a iluminação da série é muito boa, tá? Eu falo que ela tem uma estética de buff, porque me lembra muito a iluminação ali da biblioteca, uma coisa meio anos 90, assim, de TV, sabe? Meio amarelado também, né? É, é. E eu gosto bastante, funciona bem. Claro que tem muito mais outtake, né? Muita mais tomada fora, né? De locais abertos do que buff tinha, por exemplo. Mas funciona, funciona muito bem. Eu gostei bastante da iluminação, principalmente ali na livraria, ali no sótãozinho, né? Não, sótão. Porão? Porão. 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 Porão embaixo. Ali no porãozinho. Então, assim, uma série que funciona tecnicamente pra mim. Uma coisa que eu não gostei. Já sei. É o final. Mas, assim, os três segundos finais me tiraram do série. Porque é muito legal que você vê tudo isso se desdobrar e aí você começa a ver no finalzinho o ciclo de novo. Começando de novo. E aí você sabe que ele tem um passado com a Candace, entendeu? E aí você acompanha o presente dele com a Beck e aí você fala, caraca, tá começando de novo. Tá começando de novo. O cara vive nessa. Então, você... Puta, pra mim podia terminar ali que você tinha uma parada perfeita, que, assim, expositiva em relação ao Stalker, uma maneira muito interessante de trazer uma crítica sobre essa questão. Seria mais ou menos como a coisa da Casa de Papel, que fechou bem e você deixou um fiapo ali que é perigoso pra você dar sequência, não é isso? Não. Não acho que a Casa de Papel deixou fiapo. Não. Um fiapo que eu digo assim, você deixou um fio pra continuação da segunda temporada pra se apegar naquilo ali. Não acho, não acho. Sim, porque quando você encontra a... Por exemplo, quando você não explica o que aconteceu com as outras pessoas, você dá ali uma brecha pra você poder dar sequência na temporada. Acordo. Defenda. Ó, eu acho que se ia se encerrar, que nem Maldição da Residência Rio. Maldição da Residência Rio não tem, a história já foi contada. Sim, ó. A Casa de Papel, inclusive, essa terceira temporada é um absurdo, porque a história já foi contada. Mas é sobre esse ponto de vista que eu tô argumentando. Você, em tese, fechou... Você tem ali um fiapo argumentativo pra dar uma segunda temporada, embora, como eu disse, ele seja um fiapo. Embora tudo tenda a deixar as coisas como estão. Assim como foi na Residência Rio, assim como foi em La Casa de Papel. Ou seja, as coisas estão bem fechadinhas. Você não precisaria dar uma explicação extra, né? E aí você transforma essa explicação extra numa segunda temporada. É o mesmo caso de Necessário Rio também. Não, eu acho que essa questão... Acho que não. Porque assim, não acho que La Casa de Papel tenha deixado fiapo. Eu acho que uma série como Stranger Things deixou fiapo na primeira temporada pra continuar, apesar de ser bem fechada. E eu acho que Yu não deixou um fiapo. Yu fez um gancho inacreditável pra próxima temporada. Talvez gancho seja a melhor palavra. É. Porque fiapo seria, como eu disse, no caso de La Casa de Papel. Você tem ali alguma coisa que poderia ser perguntada a respeito daquilo, e aí você pega essa resposta e transforma numa outra temporada, né? E aí você tem essa expansão, vamos dizer assim, do assunto. No caso de Yu, vou voltar pra Yu, porque senão a gente vai ficar na La Casa de Papel. Aqui o tempo inteiro discutindo se tem fiapo ou não. Tá, mas no caso de Yu, o final que me incomoda muito é porque, pô, você consegue, você fez o ciclo começar de novo. Olha que interessante. E aí, pá, vem um passado na cara dele pra deixar um gancho que não é simplesmente o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Não é um ganchinho assim do tipo, ó, vai começar de novo a mesma história. Porque isso já te satisfaz psicologicamente. Aí seria um outro ciclo, na verdade, né? É, é um fantasma do passado que vem assombrar o cara, porque quem aparece lá é a Candace. E aí, o que acontece é justamente o fato de que você sabe que a história não terminou. Sim, até mesmo porque ele deixa claro que não matou a Candace e ele mostra até uma conta de Instagram dela, onde ela dá sequência na vida dela com outro nome. Sim. Não é isso? Então, em tese, na prática, pelo que tudo indica, ela não morreu realmente. Então, ela volta pra resolver alguns assuntos com ele e aí eles acham que essa treta pendente rende toda uma outra temporada. Nesse ponto de vista, eu concordo com o Yao, não há necessidade. nenhuma, nenhuma. Tanto que a Beck, ela até fala, né? Ah, você, a Candace sumiu. Você foi pra Itália buscar ela e nunca encontrou. Que porcaria é essa? Ao mesmo tempo, você pega a Candace quando volta e ele fala, nossa, mas você está... E ela responde, viva? Então, quer dizer assim, ele devia imaginar que ela, de fato, estivesse morta, né? Sim. Isso é bastante frustrante, porque você... Em algum ponto contraditório também. Porque se ele tem assim, ele fica meio que na dúvida. Porque se ele tem o controle daquela conta, se ele sabe que aquela conta é de verdade e, ao mesmo tempo, ele tem essa dúvida de que ela esteja viva ou não... Então. Por que que aparece daquele jeito? Pois é, pra mim, os três segundos sinais, assim, destruíram a série. Destruíram também é muito pesado, né? Mas deram assim, sabe aí? Com desconforto, né? É, você assistiu o High Match Your Mother até aquele final? Entendeu? Não, 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 não me agradou, não me agradou. Mas a série como um todo é muito boa, tá? A série como um todo é muito interessante, muito atual e eu diria até que necessária. Porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de personagem ou como um vilão supremo, né? Ali como um Hannibal e tal. Ou como uma coisa um pouco mais romanceada, como num Dexter. Sim. E eu acho que Yu consegue trazer... Ele não é bem um mal. Ele não é bem um mal. Ele é o mal, me entenda. Mas ele não é o mal supremo, o mal eterno. Uma pessoa desequilibrada, né? Sim. Ele é capaz de ir pensando erroneamente, tomar algumas atitudes que são ok. Ele não é um cara que tá lá e vou botar fogo em tudo, entendeu? Ele não é o Coringa. Ele é um cara que pode existir, que tem... Pode existir em vários níveis, inclusive. Exato, exato. E que tá fazendo mal. É que ele é focado na Beck. Quando eu digo que ele não é o mal, eu tô querendo dizer assim. Ele não sai dando tiro em todo mundo, né? Ele tenta achar uma justificativa. Por dizer que ele... Ele se convence. É a obsessão dele. É, ele se convence da... De que aquela obsessão dele é algo que não afeta ninguém se ele realmente buscar aquele objetivo a todo custo. Exato, exato. Então ele é um mal que, assim, se convence que é do bem, né? Ele não é um mal que tá fazendo mal, tipo, vou fazer o mal. Ele é, de fato, um mal que se convence que está fazendo o bem. O que é muito mais perigoso do que um mal que sabe que está fazendo mal. Isso é muito, de fato... Quantas estrelas? Não vou destruir a série por causa de um finalzinho que eu não gostei. Eu dou... 3,5? Melhorou do que ele já falou que ia dar aqui. Eu também vou de 3,5 estrelas. Acho que tá de bom tamanho. Por todas essas coisas que a gente discutiu aqui. Acho que vale 3,5 estrelas. E vale também dar uma stalkeada pra ver como é que vai ser a segunda temporada disso. Acho que vale, sim. Acho que vale, sim. Então, fica de olho também. Dá uma stalkeada nesse canal. De leve, tá? Só basta seguir. Não precisa adicionar essas coisas muito perigosas, não. Mas só segue de leve. Exatamente. Mas, ó, no Observatório de Cinema, você pode stalkear sem problema nenhum. Sem problema nenhum, a todo momento. Exatamente. Assina o canal, ativa o sininho, tá? Daí você não precisa ficar entrando toda hora pra ver se tem vídeo novo ou não. Então, vai chegar a notificação pra você. E comenta aqui embaixo esse vídeo, né? Porque vai ser polêmico. Vai ser polêmico. Vai ser polêmico. Segue os comentários também. Valeu, galera. A joia, vocês ficam aí agora com o recado do Joey pra definir do que era a série. Não era amor, era cilada. Oi, Brasil. Eu apenas aprendi uma linha que vai explicar tudo que você precisa saber sobre você. Não era amor, era cilada. Não era amor, era cilada. Não era amor, era...